O Ribeiro pegou por dentro, está na vontade, mas sempre protege o cotovelo para dentro e se tiver a asa, o cotovelo está aberto, eu só passo o tiro, certo? Certo. 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 Por dentro é vantagem, tá? O princípio nosso de grappling, eu preciso agarrar, puxar ou empurrar, certo? Eu não posso agarrar o Ribeiro. Então, eu vou por fora do Ribeiro, já que ele for por dentro. O Ribeiro, eu vou desequilibrar o Ribeiro, para onde, pessoal? Para qualquer um espaço sem base aqui. Um espaço. Vou puxar. Desequilibrar. Quase ninguém usa isso. Mas é super simples. O que é dele, eu desequilibrei. Ele pegou por dentro, eu peguei por fora. Pinar, ó. Eu preciso de piadinha, ó. Eu arqueei. Agora dou um passo para trás. E giro o trombone, ó. Lâm Frederick Fernandes e Finkers. Fábio! Tudo foi? Obrigado.